E aí galera, aqui quem fala é o Tchê que eu já tô trazendo pra vocês mais um vídeo no canal E hoje galera eu vou fazer mais uma loucura aqui no canal, velho Eu tô aqui com um mapa que tem uma bola de 100 mil TNTs, galera Mano, você já prestou atenção quando você vai tacar um pouco de TNT assim e explode Se o Minecraft te dá uma travada, imagine com 100 mil TNTs Será que seu celular vai suportar? E eu vim fazer esse desafio, galera O peta pra esse vídeo aqui é 500 likes, mano Será que a gente consegue chegar a 500 likes nesse vídeo, velho? Por favor, mano, vamos deixar o like Vamos tentar pegar 500 likes porque é uma loucura imensa, velho, imensa Eu sei que a gente não vai conseguir pegar de logo assim agora, da noite pro dia Mas eu acho que a gente consegue porque é uma loucura imensa que eu vou fazer aqui O meu celular não é lá essas coisas, né? Então eu tenho certeza que a Obsidian também não vai suportar Ih, eu tô aqui, eu esqueci de mostrar ela, minha querida amiga, a Obsidian, né? Será que ela vai durar 100 mil TNTs, galera? Eu acho que nem o meu celular vai durar, imagine um bloco qualquer Eu acho que ela não vai durar, mano Mas então, galera, deixa o seu like, se inscreve no canal E lembrando, velho, mano, fica até o final Que no final eu vou mostrar um desafio pra vocês Épico Então vamos pro vídeo Beleza, mano, já tô aqui com o fósforo E lembrando, galera Se esse vídeo conseguir pegar 500 likes em 5 dias E eu vou tá fazendo outro vídeo Explodindo 2 milhões de TNTs Versus um bloco de Obsidian, beleza? Aí pro dentro aí como é, ó É 100 mil TNTs O link desse mapa vai tá na descrição do vídeo aí, beleza? Então, mano Já vamos logo aí, velho Vamos logo, né, mano? Vamos logo E, cara, eu não sei se vai aguentar, mano Será que vai aguentar, velho? Será, Obsidian, que você vai aguentar? Não sei, mano Não sei 1, 2, 3 e vai Beleza? Fica parado Fica parado Pra não travar Ó, começou, galera Já deu uma travada, hein? Beleza? Não sei se vocês vão ouvir direito Eu vou tentar aumentar o volume aqui Calma aí Eita! Eita! Calma aí Eita, só tô ouvindo Não sei se vocês tão ouvindo o barulho direito aí Das TNTs explodindo, mas Até agora não aconteceu nada com o bisídeo, ó Se você pode prestar atenção ali, ó Nossa, mano Olha, meu celular não aguentou Quer dizer, não tá aguentando, né? Travou tudo Tudo, tudo, tudo Meu celular travou Não mexe em nada, velho Mano, meu celular tá esquentando, velho Eita! Não está respondendo Calma aí Calma, isso é normal Caraca, que merda que eu tô fazendo da vida, velho Galera, se você não for inscrito, mano Clica no botão de se inscrever e ativa o sininho aí, beleza, mano? Véi Eu tô sem palavra pra isso aqui, cara Travou, vamos simplesmente esperar Eita! Eita, calma aí Calma aí Eita, era pra me ter afastado mais um pouco, mano Era... Eu fiz merda Nossa, mano Vamos tentar aumentar de novo aqui Calma aí Nossa, olha a explosão, velho Olha, eu nunca... Mano Caraca, mano Deu merda, velho Deu muita merda, mano Não tá respondendo Não, não vou fechar Vamos aguardar, velho Vamos aguardar e vamos ver no que vai dar nessa bosta aí, né, mano? Nossa, mano Caraca, velho Véi 100 mil TNT, velho Imagina 2 milhões, velho Se o vídeo pegar Mano, vai depender de você, né, velho Se você quer ver eu me ferrando de novo assim Meu celular ferrado, né? Já, já deixa o like Já pega o vídeo Manda pra um amigo seu Fala, ah, olha que loucura que o cara fez Vai lá dar um like e tal E eu... Vamos ver se a gente consegue pegar 500 likes nessa merda aí, né, mano? Pra ter mais Vídeos assim Como esse Beleza Mas tem... Vamos lá, galera Mano, daqui a pouco eu volto Quando eu terminar de explodir tudo aqui E, velho Já vai postando aí nos comentários O que que você acha? A TNTs Resistiu ou não? Deixa nos comentários aí, mano A sério De verdade Eu juro que eu tentei, cara Mas não deu certo Mano, meu celular não aguentou, velho Ô, mano Olha Vocês lembram daquela hora que eu tinha mostrado pra vocês Que eu abaixei a host bar Vocês lembram da hora que era? Olha já que horas são, velho Mano Eu fiquei aqui horas esperando Essa merda explodir tudo Tava quase acabando assim Mas demorou demais, demais E aí eu falei Pô Ah, mano Eu vou desistir Ia demorar muito Ia sair lá pra de noite, velho Tipo, sério mesmo De noite Olha lá Tá ligado? Meu Minecraft poderia crachar E aí o que aconteceu? Eu saí do meu Minecraft, né? Entrei de novo pra pelo menos ver como é que tava E resetou tudo Tipo, resetou tudo como tava antes, tá ligado? Então simplesmente eu acabei desistindo aqui, né, cara? Vocês viram que eu me ferrei incrivelmente, velho Tipo, mano Sério Galera, se esse vídeo conseguir bater 500 likes, velho 500 likes em pelo menos 5 dias Ou então menos de 5 dias Eu vou fazer um vídeo explodindo 2 milhões de TNTs E eu vou esperar a hora que for pra mostrar o resultado pra vocês, tá ligado? Tipo, se eu gravo o vídeo de manhã Eu vou esperar até... Até de noite, tá ligado? Pra esse negócio, pra mostrar o resultado pra vocês Como é que ficou o mapa E a obisite, né, obviamente Então eu vou ficando por aqui Não esquece de mandar esse vídeo pros seus amigos aí Se inscrever no canal, beleza, mano? E ativar o sininho aí que vai tá me ajudando muito Me segue no Twitter se você quiser trocar umas ideias comigo Eu vou ficando por aqui Um abraço pra todos vocês Nos vemos no próximo vídeo E tchau!